...a tecla, e principalmente nessa Casa de Leis, sobre a questão de você esquecer um pouco a questão do que se passou de administrações anteriores e podemos trabalhar de uma forma concreta e buscar resultado para a nossa população. Até porque, quando se bate, principalmente no caso de Mongaguá hoje, quando você tem um prefeito eleito na época pela oposição, ele justamente ganha uma eleição nas falhas apontadas pelo ex-administrador. Então não adianta você vir, ficar justificando essas mesmas falhas, até porque você abordou esses assuntos, colocou num plano de governo, a qual, aliás, o plano de governo do prefeito é uma coisa que é de dar inveja a qualquer governador que está vindo eleição aí, até vou tentar sugerir para alguns, porque o nível que chega, o nível de promessa no município igual o nosso, tanto é que se passou já praticamente 15 meses e nada foi se colocado em prática em relação ao plano de governo. E nesse discurso foi comparado nessa Casa de Leis o assunto sobre um aluguel de um imóvel na qual pertencia o batalhão, um contrato esse que já vem, se eu não me engano, desde a época do ex-prefeito Cacimiro, que tinha como município, onde esse contrato era o valor de R$ 1.500,00 e foi colocado aqui que giraria em torno de R$ 4.500,00 a R$ 5.000,00. Para acabar essa questão de discursões, para acabar com a questão desse assunto, e na hora eu abordei isso, mas infelizmente não foi dado a parte, o que nós pedimos é agora, numa forma transparente, eu fazia a base da administração anterior, então eu estou pedindo todos os contratos de aluguéis da administração anterior, todos. Acho que é um requerimento simples, um requerimento aqui para nós analisarmos, para nós olharmos, para nós refletirmos e compararmos sim, já que alguns vereadores gostam de estar comparando isso, e refletir quanto era pago em alguns imóveis, como é o batalhão, não onde era o batalhão, aliás, que depois foi para a cidade de Itanhaém, é óbvio que depois falavam que continuou se pagando com o local fechado, até porque você tem um contrato a partir do momento que um órgão do Estado sai do município, vai para outro município, você não tem como encerrar esse contrato pela metade. Mas abordando principalmente esse assunto, nós buscamos aqui, principalmente na hora de discutir, quem passou isso, essa informação para os vereadores, que eu tenho certeza que isso não é dos vereadores, alguém passou por parte da prefeitura, simplesmente é uma pessoa que passou isso mentirosa. Então tem que tomar muito cuidado em vocês pedirem isso a essas pessoas, para ter o cuidado de passar algumas informações para vocês, porque principalmente quem acaba passando pela mentira, é quem está colocando essas informações, principalmente quando se trata do assunto do público, e se tratando da população a qual nós somos eleitos, para simplesmente trabalhar com a verdade. Então nós pedimos assim, para aí sim, já que foi rejeitado os outros requerimentos, mas para que todos os vereadores tenham acesso, e mesmo eu fazendo parte, não tendo esse medo, como às vezes tem por parte dessa casa, de querer aprovar um requerimento, de mostrar o que acontece realmente na atual administração, pedindo cópia de contrato, entre outros, para esclarecer isso para a população, nós fazemos o trabalho inverso. Estou pedindo para que mande essa casa, cópias da administração anterior, de todos os imóveis alugados, e aí poderemos ter uma base realmente, como foi colocado. Tanto é que esse imóvel citado e comparado, no valor de R$ 1.500, pega um metro quadrado de quanto tem, a questão de onde era esse imóvel, que hoje está sendo alugado, se não me engano, para a PAI, e compara com o que está sendo alugado pelos valores que estão alugando. Então você pegava R$ 1.500, estou dando um exemplo de lá, depois nós temos ali em frente alguns outros pontos, lojas de R$ 400, às vezes R$ 600, e algumas casas que faziam parte das estruturas de bairros. Hoje você vê imóveis alugando por R$ 6.000, R$ 7.000, e eu falo dessa maneira, algumas população colocando até R$ 10.000, onde parece que vai ser alugada a questão, onde era o comitê em 2004 do atual prefeito, alugado pelo valor aí, absurdo. Por que eu falo o valor absurdo e suponho isso? Porque infelizmente o requimento não passa. O requimento não passando, não tem como eu ter acesso às informações, e outros imóveis como foi alugado agora, todo o departamento de ensino aqui, em frente à igreja, à capelinha, e assim por diante, imóveis como a Casa da Memória, por R$ 3.000 e poucos reais, então tudo que fala é R$ 5.000, R$ 3.000, R$ 6.000, infelizmente nós não temos acesso, continuamos e agora começamos a entender que o boato que rola na cidade, ele está certo, porque se você vem aqui e rejeita, nós infelizmente não temos esse acesso. Então é por isso que nós entramos com essa propositura, uma propositura simples, para ter em mente, para ter base para nós todos os vereadores, alguns vereadores já fazem parte da administração anterior, como é o caso do vereador Badu, o vereador José Pedro, o vereador Jacó Neto, e esse vereador que fazia parte da administração anterior, peço assim a relação da administração anterior, então vamos fiscalizar agora, parar um pouco com a questão já que não passa, que até para mim ter base, que aí todos nós vamos ter base, e quem passou essa mentira, eu acredito que os vereadores que falaram isso, vai ter o privilégio de chegar para o cara, olha, não faz mais isso não, que vai fazer eu passar vergonha aqui na tribuna, então vamos falar com clareza, com transparência, para não ficar uma coisa assim, então vem no papel, acredito que não vai prejudicar ninguém, até porque é da administração anterior, cabe a nós mostrarmos realmente que não temos nada para esconder, e principalmente para poder analisar isso com calma, com transparência, e aí sim, comparar o absurdo que estão fazendo com os imóveis alugados pela atual administração, por valores abusivos, por valores, infelizmente, que fogem do controle, e principalmente dos gastos relacionados a dar transparência a essa população, acredito que esse requerimento vai para a administração anterior, peço assim para nós podermos analisar, sem nenhum tipo de prejuízo atual ao prefeito, depois é claro, com os imóveis na mão, vamos comparar com o que está sendo alugado, para acabar de uma vez com toda, com essa possível, falo possível porque infelizmente não tenho requerimento, farra como estão falando para o pai da população, e dizendo que nós vereadores estamos sendo omissos, porque não temos que focalizar, mas não tem como, porque infelizmente os projetos e requerimentos estão sendo rejeitados, só isso, seu presidente. Requerimento está em discussão, requerimento está em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra, rejeitado por cinco votos a dois. Requerimento nº 49 de ato...